E faltando menos de duas semanas para o lançamento do primeiro trailer do próximo grande GTA, a Rockstar farmou milhões de visualizações com seu anúncio até que bastante simples, o que pode finalmente confortar nossos corações para o jogo que a gente espera mais de 10 anos. Porém, existem grandes motivos para a gente ficar de olho, pois o GTA VI pode acabar não sendo tudo isso que a gente está imaginando. Desde mapa, gameplay, história, vem comigo que eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. E a família, como é bom estar de volta. Hoje o canal de AC Gamer é primariamente de Rainbow Six Siege, mas ele surgiu com o conteúdo de GTA V e GTA Online. Então poder retornar anos depois e falar dessa franquia é muito gostoso e satisfatório. Mas se liga, se você não vive numa caverna, provavelmente você já ficou sabendo que a Rockstar Games confirmou que no começo de dezembro agora, teremos o primeiro trailer do próximo GTA. O que é curioso, já que eles não chamam nunca de GTA VI. Será que não pode estar vindo por aí um GTA V parte 2? Calma, pô sacanagem. Não, mas falando sério, vai ser o próximo grande GTA mesmo. Isso é real, eles até atualizaram toda a interface do site deles, que é uma coisa que eles costumam fazer antes de um grande lançamento. Mas não muda o fato de que até no YouTube Gaming, o jogo não é chamado de GTA VI, e sim de o sucessor do GTA V. E isso tem um motivo. Mas antes, pra quem achou que anunciando GTA VI a Rockstar ia deixar a quinha deles descansar, vulgo GTA Online, achou errado. Agora em dezembro já tem mais uma atualização confirmadíssima pra chegar pro GTA Online, e se todos os boatos forem verídicos, a gente pode receber uma nova Heist com o Michael. Sim, Michael de Santa pode estar voltando após uma década pra concluir o arco do personagem, e eu mal posso esperar pra ver se isso é real. A Rockstar Games já até confirmou uma Ferrarizinha nova pra gente, chegando como Grote Turismo ou Magil, ou Magil, não sei como seria, inspirada na Ferrari F8 Tributo. Mas enfim, bora falar de GTA VI porque já deu de GTA V, né? Basicamente nem a Rockstar nem a Take-Two tá chamando esse game de GTA VI, literalmente. Porque internamente ele era chamado de Project Americas. Basicamente os planos iniciais do GTA VI era trazer o maior mapa da história da franquia, trazendo cidades da América do Norte e América do Sul. E aqui já começam as preocupações a acontecer. Durante essa década que a gente passou de desenvolvimento, a Rockstar desistiu do Project Americas por ser considerado ambicioso demais. E daí eles decidiram ficar com uma cidade apenas que é Miami, a versão fictícia que a gente conhece como Vice City. Tudo indica que a gente teria três cidades principais, diferente do GTA Online que a gente só tem Los Santos como a grande cidade mesmo. No entanto, isso não foi cortado 100%, pois com o GTA Online a Rockstar entendeu que eles podem criar a máquina de fazer dinheiro mais fácil da história na próxima década com o GTA VI. Então eles querem trabalhar com atualizações que vão trazer novas cidades, trazendo novas missões e expandindo o jogo com o tempo. E é aqui que o negócio começa a ficar preocupante. Essas informações foram divulgadas pelo jornalista Jason Schreier, que foi um dos poucos a acertar a data de anúncio do GTA VI agora pro dia 8 de novembro. Então quando ele diz que o game vai se passar na versão fictícia de Miami, em Vice City, e que teremos dois protagonistas jogáveis, sendo um deles uma mulher mostrando um ponto de vista diferente do que a gente viu até agora, a gente tem que dar aquela credibilidade pro hobby. E uma das informações que o Jason liberou no passado que chocou a comunidade é de que o GTA VI estava no começo do seu desenvolvimento em pleno 2022, e que ele não seria tão grande assim quanto a gente estava imaginando. Essa ideia de não ser tão grande assim, ele se refere ao ponto da gente estar esperando um mapa três vezes maior que o do GTA V e não. Ele já soltou a bola pra ninguém cair do cavalo depois justamente porque essa ideia do Projeto Américas foi descartado, resultando em um jogo grande, maior que o GTA V, claro. Mas nada, uau, que jogo cinco vezes maior, tá ligado? Ele ainda comentou que mesmo sendo menor pros padrões da Rockstar do que a gente tá esperando, ainda vai ser um jogo gigante. Até porque querendo ou não, é a Rockstar. O mesmo estúdio que entregou GTA V com os detalhes mais bem pensados e elaborados na história dos games. Então, supondo que tenhamos um mapa levemente maior que o do GTA V, ainda teremos diversas propriedades com interiores acessíveis e uma riqueza de detalhes nunca antes vista. E isso é certeza. Só que a ideia desse vídeo é mostrar que de fato o GTA VI vai ser uma coisa grandiosa, mas não como muita gente tá esperando. Essa alta expectativa é meio que justificada quando a gente para e pensa, pô, o jogo tá em desenvolvimento desde 2013, né? Deu tempo de fazer alguma coisinha aí. E de fato, o GTA VI ele tá em desenvolvimento há muito tempo, porém de acordo com o Jason, desde 2014. E com quase uma década de desenvolvimento, tiveram muitos funcionários que deixaram o estúdio porque sentiram que o negócio não tava caminhando. Até porque existem rumores de que o jogo reiniciou o desenvolvimento em 2019. Então isso poderia justificar o porquê do game tá demorando tanto pra chegar. Além claro do fato da Rockstar ter criado Red Dead Redemption 2 nesse meio tempo e ter dedicado muitos recursos a isso. Outro ponto que indica que o negócio pode estar chegando de uma forma meio diferente é que tinha sido confirmado que a Rockstar queria entregar o sistema climático mais realista e imersivo já feito. E a ideia a princípio era fazer isso incluindo também eventos extremos, como furacões e tornados pelo mapa. Mas pelo que algumas fontes internas disseram, isso acabou sendo cortado por algum motivo. Talvez limitação técnica, não sei. Porque sim, quando a gente fala de GTA VI, a gente tá falando de um produto gigante que tem o maior budget, né, orçamento e tempo de produção da história. Mas ainda é um game que vai ser restringido por algumas limitações da nossa década. O dilema que a Rockstar Game está nesse momento é criar um game que seja tão pesado nos PCs e tão caro nos consoles de nova geração que acabe até afetando as vendas, ou criar um jogo bom, mas que conforme o tempo se torne maravilhoso com atualizações e microtransações. Pois é, não é à toa que o GTA Online é atualizado até hoje, ele gera rios de dinheiro pra Take-Two e a Rockstar. Então você lançar um jogo menor do que o esperado e ir atualizando ele pode ser uma estratégia muito boa. Sem contar que o GTA VI fica naquele dilema, será que ele chega no PS4 e no Xbox One? Se a resposta for não, a Rockstar pode perder algumas vendas importantes, números importantes de primeiro momento. E eu particularmente acredito que dê pra fazer uma versão nerfadinha ali pra antiga geração. Eu só espero que eles não atrasem muito a versão de PC, porque acima de qualquer novidade, GTA VI ser lançado no Day One pra PC já seria um feito incrível pra Rockstar que sempre teve problemas com a otimização dos jogos no PC. E sempre teve que lançar a versão do PC adiada, né? E desde o momento que o GTA VI foi vazado no ano passado, muito vem-se comentado a respeito desse jogo. Afinal, ele ser situado em Vice City, será que é uma boa decisão? E esse ponto de dois protagonistas sendo um deles uma mulher? Porque isso vai ser um feito inédito na franquia e particularmente vai ser bem legal. ver o ponto de vista da Lúcia como uma mulher latina na América do Norte e ver como que tudo acontece de forma diferente do que acontece pro Jason. Inclusive, essa ideia de um homem e uma mulher é meio que pra reprisar aquele feeling do casal Bonnie e Clyde. Então vai ser legal ver como vai ser a sinergia desses dois e como vai ser a dinâmica de um casal de protagonistas. Só que ao mesmo tempo, isso preocupa, porque o GTA V foi lançado em uma época totalmente diferente do que é hoje. Em 2013, por exemplo, a cultura do cancelamento de todas essas sensibilidades não era tão forte quanto é hoje. E a gente viu nesses últimos anos a Rockstar deixando de lançar uma atualização de policial por conta do caso do George Floyd que foi assassinado e se mobilizou o mundo inteiro. Então lançar uma DLC de policial que meio que bate ali naquele tema era meio complicado. Mas isso gerou aquela dúvida. Será que a Rockstar pode deixar de fazer piadas com pontos importantes e mudar a essência do jogo por conta dessa nova política? Eu particularmente acredito que não. A gente vê até pelas DLCs recentes que o GTA Online recebeu que o nível de sátira e diálogos continua e até fazendo piada com pontos da nossa realidade agora. Então não acho que a gente vai ter o GTA politicamente correto não. Porém, de fato, é meio preocupante pensar como um novo GTA vai se desempenhar nessa geração de agora. Inclusive, outros dois pontos que preocupam bastante quando a gente fala de um novo GTA é o preço e o GTA Online. Afinal, existem rumores de que o GTA VI demandou mais de 2 bilhões de dólares dos cofres da Rockstar para ser desenvolvido. Além disso, o GTA V já faturou nesses 10 anos de vida mais do que toda a franquia Assassin's Creed da Ubisoft. Vocês têm noção disso? Um jogo faturou mais do que dezenas de jogos juntos. Cara, isso daqui é insano. Então, para justificar esse alto investimento, pode ser que o GTA VI chegue por um preço maior do que a gente está acostumado. Ou pelo menos deveríamos estar, né? Porque já tem jogo aí sendo vendido por 500 reais. De qualquer forma, falta pouquíssimo tempo para a gente conhecer esse novo game da Rockstar, que inclusive deve ser lançado até o comecinho de 2025. Então a Rockstar deve anunciar o jogo para 2024. Ele vai acabar sendo adiado, como todo bom jogo da Rockstar é adiado, e ser lançado no comecinho de 2025 nos consoles de nova geração. Inclusive, foi muito legal, porque quando eles confirmaram que sairia um trailer no começo de dezembro, um monte de desenvolvedor do estúdio tweetando que eles estão muito felizes e ansiosos para mostrar no que eles estão trabalhando, cara, imagina durante todo esse tempo você não poder liberar nenhuma informação sequer do jogo mais aguardado da década. É meio complicado. E agora falando de GTA Online, com tudo que a gente vivenciou com essas centenas de DLCs do GTA V, o que o GTA Online 2 poderia trazer de melhoria crucial para esse game novo? Comenta aí abaixo a sua opinião no campo dos comentários para a gente ter esse debate aí. Particularmente, resolvendo os servidores e lidando melhor com os cheaters já seria um grande avanço, porque a quantidade de trapaceiro que vai ter no Day One do GTA Online 2 é brincadeira, viu? E claro, por favor, não tragam a Opressor MK2 de volta. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido aqui, rapaziada, para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal para vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma